O campus da UFMS aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para estudantes da rede pública que queiram participar do projeto Cursinho Adapt, um preparatório para o vestibular e também para o Enem. O cursinho é oferecido pelos alunos, pelos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade. O treslagoense Maicon tem 20 anos. Ele foi aprovado no último vestibular da UFMS no curso dos sonhos. Medicina. Para isso não foi uma tarefa tão fácil e tão simples assim. Ele conciliava a escola de manhã no Colégio Estadual Dom Aquino, o trabalho como servente de pedreiro e também em uma sorveteria à tarde, além do cursinho à noite. Foram anos de muita dedicação, trabalhando de domingo a domingo e estudando mais de oito horas por dia. E o cursinho é para essas pessoas mesmo, por causa que eu me vejo muito nas pessoas que estão lá no cursinho. Porque eu também sou uma pessoa de baixa renda também e tal. Minha mãe sofreu muito para mim estar aqui hoje e é isso que eu prezo. Pelo menos dá um norte para essas pessoas, porque são pessoas que saem do ensino médio sem saber o que quer, que nem lá no cursinho tem muita gente que não sabe o que quer ainda, mas são pessoas que estão sendo direcionadas para futuramente estar prestando um concurso, para entrar na faculdade, para realizar seus sonhos, assim como realizou o meu. E você foi aprovado em outros vestibulares também? Fui, fui. Eu fui aprovado em direito na USP e fui aprovado também no concurso público da prefeitura aqui de 3 agosto para a técnica e administração. Mas aí o sonho pela medicina falou mais alto? Muito, muito mais alto. O Maicon vai ser o primeiro da família a ter ensino superior. A aprovação no vestibular veio com o esforço dele, somado à ajuda que recebeu dos acadêmicos de medicina na UFMS. O grupo de universitários que é responsável por conceder de graça aulas de cursinho para estudantes de baixa renda. O Maicon, que já assentou em uma dessas cadeiras da UFMS como vestibulando, agora ocupa a cadeira de aluno de medicina. E semanalmente troca de lugar e vira professor de quem também sonha com uma aprovação. Eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, pelo curso em Adapte. Quando eu saí do meu ensino médio da escola pública, eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Porque quando a gente sai do ensino público, a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não é preparado para prestar vestibular, muito menos para prestar vestibular para o curso de medicina. Então, quando eu entrei no cursinho, eu tive um direcionamento, eu fui direcionado pelos próprios alunos também da medicina, que eram os alunos da medicina. E deram dica e tal. Então, tipo assim, foi realmente o norte que eu precisava. E depois, assim que eu estava no cursinho, quando eu estava com um certo tempo de estudo, eu falei, não, se eu passar, eu preciso fazer parte desse projeto. Que foi aí que surgiu a vontade da aula, de participar também como coordenador. Hoje, consigo dar aula lá no cursinho, dar aula de matemática também, e ajudo a professora Kael também na coordenação. Quando eu entro lá, eu fico muito feliz. Parece que eu não achei que ia ficar tão feliz assim. Sempre foi minha vontade, eu sempre gostei de pegar, tentar também estar transmitindo o meu conhecimento para outras pessoas também. E depois que eu comecei a dar aula lá no cursinho, eu não vou mentir, não. Surge também um pouquinho dessa vontade. O projeto Cursinho Adapte é porta de entrada para dezenas de jovens treslagoenses de baixa renda, que sonham em ingressar numa universidade federal como a UFMS. O cursinho é de graça e direcionado. As aulas são voltadas e preparatórias para o vestibular da UFMS e para o Enem. Para a coordenadora do curso de medicina, a professora Kael Virginia Saraiva, o trabalho do cursinho Adapte é uma forma de retribuir com a sociedade e compartilhar conhecimento. Isso eu acho que é o que a humanidade tem que fazer, né? É dar o que ela recebe. O que a gente recebe não é necessariamente só nosso. Principalmente quando a gente recebe algo público, ele tem que ser compartilhado com o coletivo. Então, quando o aluno entra na universidade através de um cursinho popular, praticamente gratuito, então ele consegue galgar o desafio de passar pelo Enem ou pelo vestibular, que ele entra aqui, ele sente a necessidade. Muitos deles já me procuram, eu nem preciso tocar nesse assunto. Não, professora, eu sinto que eu preciso devolver isso para a sociedade. Então, é assim que o mundo tem que girar, compartilhando com igualdade, com inclusão. Atualmente, 70 alunos frequentam o cursinho que ocorre toda terça e quinta à noite e aos sábados de manhã na unidade 1 da UFMS. O projeto conta com a colaboração de 28 acadêmicos da UFMS e está aberto a novos professores voluntários. Qualquer professor da rede de ensino pública ou privada, um professor aposentado, uma professora aposentada, uma pessoa que não seja professor, mas que tem a habilidade de ministrar aulas e que queira colaborar, pode procurar a gente, vou deixar o meu e-mail disponível, klvirginha, arroba gmail.com e essa pessoa será muito bem acolhida, vai entrar no nosso cronograma e vai colaborar da maneira que ela pode. Uma vez por mês, duas vezes por mês, uma aula só em todo semestre, a gente está aberto para voluntariados. Alunos de baixa renda podem ainda se inscrever no cursinho. Para isso, é necessário preencher um formulário virtual no site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O único custo é com a taxa de inscrição no valor de R$ 120,00.